E agora eu vou levar vocês para conhecerem a Catedral Imaculada Conceição, que fica aqui no Centrão de Dourados. Essa igreja é linda, maravilhosa. A primeira capela da Igreja Católica de Dourados, ela foi construída em 1925 por um grupo de imigrantes católicos que aqui chegaram, tá? E isso foi lá no século XX, para povoar o local. Ela foi dedicada à Nossa Senhora Imaculada Conceição e com o passar do tempo o prédio sofreu, sim, várias reformas e ampliações, tá? Porém, continuou construído no mesmo local. Isso é, na área Central de Dourados, que fica aqui na Praça também Central de Dourados, Praça Antônio João. E desde a década de 1960, foi consolidado como a Catedral de Ocesana. Esta é a linda e maravilhosa, aconchegante Catedral do município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Lá em cima, que tem, representando aquele quadrão, aquele círculo, né, com triângulo, representa Deus, né? O Espírito Santo e Jesus. O tripé fundamental da nossa religião. Então, tudo desce e converge ali naquela cadeira onde o bispo senta, assim, chamada de Catedral. E tudo que ele faz e acontece no altar, desce por esse rio simbolizando aqui e deságua lá pra cidade. Essa imagem aqui, olha, ela foi trazida da França, tem 85 anos. Olha só, veio da França, tem 85 anos, ela é mais velha do que a própria cidade. E esta é a Imaculada Conceição, que dá jus ao nome da igreja. E olha só que legal, tá vendo aquela parte ali? Quando o sol se põe, porque ele se põe pra cá, né, quando o sol bate ali, ele brilha certinho e ilumina aqui, olha. O altar. E olha só que legal, fui convidado pra também conhecer aqui onde fica a cripta, né? Segundo as informações, onde fica, inclusive enterrado, os fundadores, né, da paróquia aqui em Dourados. E aí é claro que eu perguntei aqui, né, mas onde está enterrado aqui, onde? Então, gente, olha, aqui mesmo, tá, são gavetas, tá, tem esse acabamento aqui, né, todo, mas são gavetas, tá bom? Então, como vocês podem ver, aqui, olha, né, está o Frei Francisco Ricardo, né, e aqui, olha, está a Dom Teodardo, né. E muito em breve, inclusive, trarão pra cá também, né, o corpo do Tom Redovino, que faleceu há pouco tempo atrás. E agora eu vou subir aqui, olha, pra mostrar a imagem aqui de cima pra você, da Catedral de Dourados, gente. Tudo muito bonito, e olha só o espaço que ainda tem aqui, muito bonito, né. Ah, lembra que eu falei pra vocês, quando o sol se põe, é aqui, olha, né, que ele, esse cruzeiro aqui, o sol vai se pôr lá, ele bate aqui, e aí ilumina toda a igreja aqui, olha. E ilumina bastante lá, onde fica o altar. Parece pequeno, tá, mas não é, é um círculo muito grande. Anexo aqui, olha, a paróquia, tem a Livraria Damasco. E aqui você vai encontrar, por exemplo, olha, essa camisa, né, uma camiseta, que é uma camiseta de lembrança de dourados, ou seja, pra você que está visitando dourados, ou até mesmo os douradenses, né, que quiseram vir visitar por aqui, pode adquirir essa camiseta aqui, olha, tá, você encontra aqui na Livraria Damasco, que fica anexo aqui à catedral, tá. E aí você vai encontrar uma grande infinidade aí, olha, de camisetas, tá vendo, olha. E também vários outros artigos, né, olha aí, que legal. Ah, e também você vai encontrar, olha, semijóias, tá. Você encontra semijóias também aqui, deixa eu mostrar algumas pra vocês aqui, olha. Então, olha, você já sabe, vai visitar dourados, não deixe visitar aqui a catedral, não deixe também visitar aqui a livraria, tá. E aí já levar as suas lembrancinhas de dourados e também as suas lembrancinhas aqui da catedral, tá. Você consegue adquirir aí, olha, várias imagens, né, tem esse, que aqui é uma área nova, né, foi construído recentemente, tá. Onde você vai poder encontrar, né, olha, levar as suas imagens também. Tem os quadros, olha, né, tem diversos quadros, diversas imagens que você pode estar levando aí de lembrança da cidade de dourados e da paróquia de dourados. Olha só que legal, gente. Até eu estava falando com a Tati ainda há pouco, né, amor? Tem pessoas que moram em dourados e não conhecem. Não conheço. Nunca veio aqui na catedral, não conheço o interior da catedral, já conversei com várias pessoas que são moradoras aqui de dourados, porém que nunca adentraram a catedral, né, Tati? Principalmente aqui, ó, a livraria, né, muito bonito e tem tantas coisas maravilhosas, né, Tati? Que de lembranças, a história toda, né, gente, é maravilhoso. Olha essa igreja que eu acho linda, maravilhosa. Linda mesmo, a gente já fez foto ali. Já fez foto, né, Tati? É, mas o interior dela é mais bonito, muito lindo. A foto da Tati é... E essa catedral, gente, ela fica aqui bem na praça central, que é a Praça Antônio João, que nós vamos mostrar também pra vocês agora, tá? É uma praça muito bonita, eu acho uma praça muito bonita. E a cidade de dourados, gente, ela é uma das cidades mais arborizadas, tá? Aliás, do Brasil, né, mas ela é a cidade mais arborizada do estado de Mato Grosso do Sul. Então, como vocês podem ver aí, olha, tem muitas árvores em dourados, tá bom? Você olhando de cima, você vê muitos verdes se misturando aí com os tetos dos prédios, né? Como é o nome daquela árvore gigante? Seringueiras, centenárias. Isso, centenárias. Tem bastante aqui em dourados. Aqui, olha, tem esse espelho d'água, tá vendo? Volta e meia, eles ligam as luzes aqui, essas águas ficam jogando pra cima, os chafariz, né? Tem também aqui, olha, onde fica a parte da concha acústica, né? Tem essa passarela aqui, olha, que é toda em madeira, né? Muito bonito e tem muitas flores e muitos verdes também na Praça Antônio João, que fica no centro de dourados, entre a Avenida Marcelino Pires e a Joaquim Teixeira Alves, tá? Bem aqui no centrão de dourados mesmo. Na verdade, flores é o que não falta por aqui, né? Em dourados. Olha só, essas daqui, que lindas. E esta árvore, olha, parece que está seca, mas está cheia de florzinhas. Olha aí, umas flores rosinhas, tá vendo? Olha aí, umas flores rosinhas, tá vendo? Nesse momento nós estamos a caminho da Igrejinha de Pedra. Uma igrejinha que fica aqui próximo ao aeroporto de Dourados, também perto aqui de uma das universidades de Dourados, né? Já que Dourados é dolo, na educação, próximo aqui da UFGD, é uma universidade federal. Mas vamos passar em frente, vamos mostrar pra vocês, tá? Mas vamos a caminho, então, dessa igrejinha de pedra. Bora lá. Aqui, olha, a nossa direita é a UFGD, a universidade federal. Já aqui, olha, à esquerda, ali é o aeroporto de Dourados. Inclusive, está passando por obras ali, né? E aí você pega uma estradinha de terra, tá, gente? Olha aí, ó. Tem uma parte que é de terra. Depois que você sai ali da frente da UFGD, do aeroporto, você já pega esse pedacinho de terra aqui, olha. Mas como vocês podem ver, ali, olha, estão fazendo uma rodovia. Então, já, já vai ter a rodovia que está em obra, tá? Mais um pouquinho de estrada de chão. Olha, gente, já estamos avistando ali a igrejinha de pedra, né? Fica no meio de um milharal, tá vendo? Nós entramos aqui agora no meio de um milharal. Vou explicar pra vocês, mais ou menos, como que vocês fazem pra chegar aqui, tá? Vocês vão vir em sentido Dourados, passa em sentido aeroporto, Dourados, né? Passa o UFGD, passa o aeroporto, né? Aí vocês vão seguir reto. Vai andar em média uns 3, 4 quilômetros. À direita vai ter uma placa escrita assim, olha. O UFGD, fazenda do UFGD. Aí você vai entrar, vai andar mais um quilômetro, mais um mês. Vai ter essa entradinha aqui de milho, no meio do milho, né? Aí você entra nela e pronto. Já chegou aqui na igrejinha de pedra, tá, olha. Chegando aqui, olha, na igrejinha de pedra, olha. Tem várias pessoas aqui já fazendo visitas, tá? E olha só que legal o cuidado que estão tendo aqui. Ali tem, olha, um casal fazendo fotos. E olha só que legal. Estou aqui fazendo visita, né, aqui na igrejinha de pedra. E que eu encontro aqui o seu Américo. Ele que é da família Matos. E aí eu vou conversar um pouquinho com ele aqui pra ele trazer um pouco dessas histórias, né? Aqui são irmãos, inclusive, da família Matos. Que são pioneiros, tá? De Dourados e que estão enterrados aqui nesse cemitério. Porque a igrejinha de pedra é uma capela desse cemitério, dessa família tradicional. A família pioneira de Dourados. Aqui se encontra nesse túmulo o Amande, o pedreiro de Márcio, meu avô. E seu filho, o Piragibe. Ele foi assassinado com 26 anos. Um ano após meu avô falecer de infarto. Portanto, ele foi sepultado aqui em 1928. E ele conseguiu o título dessa propriedade aqui em 1917, do INCRA. Mas na frente está o primeiro delegado de Dourados. O que na época significava como juiz de paz. Bento Pereira de Matos, irmão do meu avô e sua esposa. E mais na frente o jovem, neto de Bento Pereira de Matos. Aqui também se encontra Francisco Pereira de Matos. Também irmão de Bento, de Amande. E que leva o nome do aeroporto da cidade. Em função de que o aeroporto se encontra nas suas antigas propriedades, né? De primeira posse. E também o José Augusto Pereira de Matos, um outro irmão. Ela representa a cobertura da carroça que eles vieram do Rio Grande do Sul. Que às vezes levava mais de ano para ser realizada. As pessoas vêm aqui, olha, para fazer as suas fotos, suas poses, casal. As pessoas visitando mesmo aqui a capelinha, tá vendo? Olha, que legal. Escolhi um ótimo dia para vir aqui filmar para vocês. Poder mostrar, né? Tanto o seu Américo aqui cuidando, como também as pessoas fazendo as visitas aqui. E fazendo os seus registros. Olha só. Além dessa vista maravilhosa que você tem aqui com a Igreja de Pedra, gente. Você também tem aqui, olha, a companhia desse pôr do sol maravilhoso que se põe ali, olha. Logo atrás do milharal. Olha só que da hora. E agora nós estamos a caminho da pedreira em Dourados. Mas o que é pedreira, Pierre? Bom, pedreira, gente, já sabe, né? É aquela questão das pessoas cavo-cavo, né? Para poder encontrar algum minério, alguma coisa assim. E essa pedreira onde nós vamos aqui em Dourados, ela tem em média 30 metros de profundidade. E aí dizem que muitos, dizem não, tem relatos e tem até matérias, né? De vários casos de acidentes que ocorreram aí na pedreira. Onde várias pessoas perderam a vida, inclusive, tá? Mergulhando na pedreira. Bora conhecer? Sim, bora lá. Bom, essa pedreira, ela foi desativada há muitos anos atrás. Mas muitas pessoas ainda vêm aqui, né? Para fazer pescaria, para fazer mergulho e etc. Mas chegando aqui agora, nós observamos que não tinha isso aqui antes, tá? Agora já tem, olha, tá vendo? Você, para ter acesso lá de carro, já não dá mais. E aí você precisa fazer o quê? Ó, fizeram tipo uma fenda aqui, tá vendo? Olha, onde tem essa fenda. Para você poder conseguir passar do lado de lá, tem que se arriscar por ali. Bora lá? Vamos? Vambora, vamos ver se consegue. Olha o que a gente não faz para conseguir uma imagem para vocês, né, gente? Olha a Tati ali. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Vamos lá. Só segura aqui, Brunão. Olha aí, vamos lá, vamos lá. Parece que estamos meio a um cerrado, né? Mas não é. É aqui, ó, do ladinho já está a rodovia, né? E Dourados está aqui à esquerda. Fica aí uns 10 quilômetros do centro, mais ou menos, da cidade, tá? De Dourados, Mato Grosso do Sul. E quem está acompanhando nós aqui, né, a gente aqui, olha, é o Bruno. Então, aê, Brunão. Aê, dá uma alô aí. E aí, galera. Aí, ó, o nosso... Estrevo aí no canal do Marcos Pietti. Aí, ó. O Bruno é o nosso guia aqui na pedreira, porque eu nunca tinha vindo também aqui antes. E o Bruno já veio várias vezes aqui, né, Bruno? Já veio, dá uma olhada aí. Já veio namorar aqui, inclusive, né, Bruno? Não, não veio namorar não, Bruno? Não. Vê o quê? Pescar? Nada, viu? Dá uma olhada aí. Só dá uma olhada. Tá certo. Quase filmado, hein? Olha isso, gente. Que imagem espetacular. Ô, Pierre, dá pra fazer visita aí na pedreira? Sim, você pode vir aqui e fazer a sua visita numa boa, tá? Olha, nós estamos aqui, tá bem tranquilo, tá? Você pode conhecer tranquilamente a pedreira aqui em Dourados. Gente, aqueles paredões lá, olha, são gigantes, tá? São bem altos, assim, pelo vídeo talvez você não consiga ver tanto, mas é bem alto mesmo, olha. Bem alto, tá bom? Olha aí, que show de bola. Ah, show de bola mesmo. Mas quando você for vir aqui fazer visita, venha de calça comprida, tá? Venha de calça comprida porque tem muita porvinha. E tem bastante repelente. Repelente, porque tem muita porvinha. Como que é porvinha? Qual é o nome do outro? Borrachudo, porvinha. É o que você mais vai encontrar por aqui, viu? Nossa, e pega doído. Meu Deus do céu, como que dói? Ai, ui, ui, ui. Bem ali, olha, já é o asfalto, olha. É a estrada, a rodovia pra você chegar aqui. Na pedreira de Dourados. Você pode ver a água nascendo ali, né? É uma nascente na pedra. Olha aí pra vocês verem. Olha o que eu observei aqui. Tem esses ganchos aqui, olha. Tá vendo? Acredito eu que... Olha aí. Aqui, tá? E também aqui pra cima também tem outros, olha. Acredito eu que sejam as pessoas que vêm pra cá, né? Pra fazer, por exemplo, um rapel. Porque aqui, olha. Deixa eu deixar bem pra aqui. Vem aqui, ó. Gente, é fundo demais. Parece que não, mas é muito fundo, tá? Então, olha. É muito fundo, gente. Pelo vídeo aqui, talvez vocês não tenham essa dimensão, né? Parece que é... Ah, é rasinho, é baixinho. Não, não é, gente. Aqui tem um paredão aqui, olha. Mega de um paredão. Talvez utilizam dessas cordinhas aqui pra fazer rapel, alguma coisa parecida com isso, tá? Mas é muito alto, muito alto. Mesmo, mesmo, muito alto. E nesse momento nós vamos visitar aqui, olha. Esse castelo. Olha só. Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens aí enquanto eu vou falando, tá bom? Mas esse castelo aqui, gente, ele foi construído com pedras yang, tá? Pedras de beira da estrada. Ela tem tipo uma liga que ela vai grudando, né? Porém, precisa de várias reformas que sempre estão fazendo aqui nesse castelo, tá bom? Muitos doradenses, inclusive, desconhecem desse castelo aqui. Esse aqui, ó. É o Templo do Girassol. Lembrando, gente, que esse castelo aqui é um museu, tá? E ele é o maior museu do Brasil. Pra você que queira conhecer como que é por dentro, por cima, nós vamos mostrar pra vocês agora, nesse vídeo. Olha aí, eu estava falando pedra yang, mas não é. É pedra? Yangui. Yangui. Elas tem o ferrugemzinho, né? E ela, com o tempo, ela vai crescendo. Essas aqui, por exemplo, são mais novas também, né? Mas essas aqui já são as mais antigas, elas já vão todas crescendo. E foram colocadas todas uma a mão isso aqui? Só a mão. Quebradas tudo uma a uma. De fora a fora, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Lá em São Paulo, essas pedras são vendidas, né? Isso, essas pedras são vendidas. Aqui a gente tem na rua pra dar e vender, né? Vai ali, pega na roja e monta. E fica bonito, né? Fica bonito. Bom, e aqui é o maior museu do Brasil, inclusive. É o maior museu do Brasil. Está aqui em Dourados, inclusive, que muitos douradenses desconhecem, né? Sim. O maior museu é de Umbanda. Isso, Umbanda e Kimbanda, né? Umbanda e Kimbanda. Olha, e as pessoas vêm pra cá pra visitar, pra... Pra visitar, tem as giras abertas. Tem pessoal que vem, só pra conhecer também, vem pessoas de São Paulo, fora do Brasil. Olha que legal. Podemos adentrar, então, visitar. Nós vamos entrar agora aqui, vamos mostrar pra vocês tudo aqui. Então, olha só. E tem, inclusive, gente, aqui, olha, essas imagens. Tem mais de 3 metros, né? Cada uma dessa daí. Sim, tem mais de 3 metros. E somando também a base, também, né? São bem mais altas. Ah, eu consigo fazer visita? As pessoas conseguem fazer... Sim, fazem visita. Como que é? É paga pra entrar aqui? Não, é totalmente. A entrada é gratuita. A entrada é gratuita. E tem uma história que eu vou contar pra vocês, mas nós vamos caminhando aqui, vamos mostrando pra vocês, tá? E tem uma história que, inclusive, que é o pai William, ele era, inclusive, da igreja evangélica, né? Isso. Ele era da igreja evangélica, e aí, então, ele... Tem toda uma história, né? Aí ele falou assim, opa, pera lá. Não me encontrei aqui, não. Foi mais ou menos assim, né? Foi mais ou menos isso. Eu vou, então, para Umbanda, que Umbanda... Olha pra vocês verem, gente. Aqui você pode fazer visita. E eu vou deixar também imagens aéreas, né? Que nós vamos fazer aqui com o drone, pra você poder acompanhar, tá? E visitar. E é realmente um castelo. Olha aí pra vocês verem. As pedras, né? Todas colocadas à mão, uma a uma. E agora, o Leonardo tava me falando que tava plantando agora essas... Como que é o nome disso aqui, Leonardo? Era, né? Era. Aqui, olha. Que aí vão... A era vai subir, né? Grudando ainda mais essas pedras aí nas paredes. E lembrando, gente, que nada disso aqui foi com arquiteto, tá? Tudo isso aqui saiu do pai William, tá? Ele que falou assim, ah, eu quero desta forma. Então, ele foi projetando, desenhando tudo e colocando tudo em prática, olha. Eles fazem aqui, inclusive, algumas ações sociais, né, Leonardo? Isso, isso mesmo. Todos os sábados a gente faz a caridade aqui, né? Faz a distribuição de roupas, de marmitas. Olha aí que da hora, então. O pai William construiu tudo isso aqui e ainda colabora aí com outras pessoas que estejam passando por alguma necessidade, por exemplo, fazendo ações sociais todos os sábados, é Todos os sábados. Todos os sábados. E agora nós vamos adentrar aqui, olha, o Palácio de Oxum, que é o Tempo de Umbanda. Vamos lá? E agora nós vamos adentrar aqui, olha, o Templo de Kimbanda. Porque aqui no museu, você encontra, né, tanto a Umbanda, né, como também a Kimbanda, tá? Então, as pessoas que têm curiosidade em conhecer, olha, o Templo de Girassol, tá? O Museu dos Orixás é tanto Umbanda como Kimbanda. Olha só o tamanho dessas cadeiras. Você anda pelos tijolinhos, olha. Ele vai fazer um zigue-zague, olha aí, até você chegar. E tudo isso aqui, olha, da cabeça do pai William, gente. Aí uma outra coisa que é bem interessante aqui, as pessoas que são de fora, que vêm adorados para fazer visita aqui ao museu, tem também a pousada, né, Léo? Isso, tem a pousada de Girassol. O pessoal pode estar entrando em contato lá no telefone dos vídeos do YouTube. E aí vai poder agendar uma consulta, agendar um horário para estar vindo na pousada. Olha aí, aí você vem, faz a consulta e já pode ir na pousada e participar dos trabalhos. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o Dourados Parque Hotel. É, ele não está abandonado, está apenas desativado, tá bom? E aí nós vamos mostrar algumas partes interior e também vamos falar do bairro mais nobre da cidade, de algumas pracinhas, artesanato e do museu. Ah, e também vamos falar sobre a maior reserva indígena em número de índios do Brasil. Sim, está em Dourados, Mato Grosso do Sul, tá bom? E também vamos trazer a usina velha para vocês. E aí, está a fim? Mas olha, já vai deixando seu like aí, se inscreva no canal para que você possa receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Valeu, gente, tchau, tchau.